Música Estamos de volta Ah não Hoje é dia de continuar com a história Pra continuar com a história a gente tem que fazer uma coisa né O que? Voltar a ser adulto Você tem que voltar até pelinhos No sovaquinho Falar outro lugar mas é melhor falar que é no sovaquinho É pra ir pro templo Ai qual é a música do templo Ai com cera Será que é o tempo da luz? Sempre Ai meu deus Tá em choque ai Daniel Ai meu deus Bom que tá fora da câmera aí ninguém vê minhas notícias Errou Você errou Diogo Eu falei tempo da luz Diogo Tem pro da luz? Não tem tempo da luz aqui Será que não tem? Nem pro da luz Será que não tem? Cadê o tempo da luz? Será que é o único separado ali? Em destaque Por que ele tá separado? Ele é o Dakota? Será que é porque ele tem um buraco na verdade? Ele é o Dakota? Será que tá faltando uma música na verdade? Será que é porque tá faltando uma música antes dele? Ah espero que seja uma música que me torne imortal Ah tá Não Na verdade Não uma música mas tem uma coisa Que? De um item que tá faltando ainda Mas não dá pra pegar ainda É mais pra frente Eu quero me tornar imortal Volta aí Vira homem Criar seus pelinhos Vira homem menino Criar os bigodinhos aqui assim Imagina eu andar aberto com um bigodinho assim O Link com um bigode Deve ser muito feio Sabe o que é engraçado? O que? Eu vou falar agora Vou deixar o suspense pra daqui a 5 episódios Pra frente Aí eu vou falar Nossa lembra quando eu falei que era engraçado? Aí vocês vão ver Eu falei E a gente ia falar Que? Cê é bêbado? Cê tá bêbado menino? Ah não Cê devia ter tirado com o Pikachu É de praxe Ai 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 Eu sinto que tudo cresceu aqui Sinto que tudo tá crescendo Agora vamos pra área nova Eu não posso nem ver mais uma menininha Lógico que não É no desertinho Lembra quando você foi visitar o desertinho Lógico que não Por um curto tempo Na missão da espada Aliás automaticamente cê mudou pra espada grande Sim É porque o golpe Cê puxou a Master Sword e jogou no lixo assim Que cê toca a melhor espada do jogo Vai lá pro campo Cê vai encontrar os mendigos aí agora Ai Um centavo por favor Um pauzinho Um pauzinho Um pauzinho Um pauzinho Na verdade, esses não são zumbis, são vindigos de verdade. É minha teoria. Mas é apenas uma game theory. Esse menino tá com problema hoje. Porque acabou a pressa, eu tô feliz. Pega e pô na, 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 e pô na. Ali, no norte esquerda. Pega e pô na sua criatura demoníaca. Noroeste. Você não vai pegar e pô na? Você tá indo no lugar errado. Não, tá certo. Tá certo. Então vai. Pega e pô na, Dioguinho. Qual século aí, Roland? Sujando sua roupinha ali. O trem bom! O trem bom! Quanto tem que a gente não visita o rancho? Ah, tem uma verdade de coração que a gente não pegou no rancho. Ah, é lindo. Tem umas aranha também lá. Ae, aranha sim! Então vamos lá. A gente faz depois. Vai ter bastante episódio sobrando quando ele se preparar pro chefe final. Ela continua no caminhozinho aí. Você tá vendo que tem o caminhozinho? É, vai pro oeste. Oeste do lado. Olha aí, opa, tem um sexo em mente na bunda daí, pô. Vai, vai, vai. Ali ó, o deserto, tá vendo? Desertinho. Acharam que aí ia para o lago. Lago embaixo. Música louca. Uma das melhores músicas do jogo. Sonho do outro. Prepara a música. Prepara a música, DJ! Oh, eu sou um trouxa! Eu não quero atravessar... Eita... Atravessou na festa. Existe uma outra técnica para atravessar aí, Dioguinho. Para aí, desce aí dela. Abandona ela aí. Abandona ela aí. Oxe, eu não fiz isso. Porque você apertou o B. Vai lá. Vai na beira da ponte quebrada. Você tá vendo que tem uma mirazinha ali em cima? Será que você dá para usar outra? Na beira da ponte, Dioguinho. Eu sei, peraí. Eu já vou trocar. Será que dá para usar alguma coisa? Não sei. É difícil. É difícil de saber. Ai, meu Deus. Na verdade, se você cair aí, você vai parar no Lake Hylian. E para de apertar o botão de negócio. Aí. Aí. Uhul! Ae, pronto. Prepara, Dioguinho. Essa é uma das regiões favoritas suas. Você vai saber porquê. Ah, eu não tenho muita aranha ali. Tem uma aranha ali atrás. Tem umas pedras ali. Só que eu acho que tem que estar de noite. É. Porque as aranhas do campo só aparecem de noite. Deixa de noite aí, Dioguinho. Aproveita que você está passando. Você nunca mais vai passar aí. Como é de noite? Vai se a gente for pegar pedaço de coração, né? Ah, mas é. Vai. É a do sol. Direita para baixo, para cima. Direita para baixo, para cima. Está aí alguma coisa que fez falta no Breath of the Wild. O bafo do lado. Ah, para a esquerda. Vai ter umas aranhas aí. Por aí. Vai, menino. Vai direita agora. Direita. Vai, criatura. Está atrás ali do pilar. Caramba, você sabe que eu não gosto de ficar vendo essas aranhas ali. Acho que eu vi. Essas pedras quebram com o martelo, tá? Só com o martelo. Essas vermelhas. Ali, olha. Onde você viu? Ô, Dioguinho, está vendo as pedras? Ah, tem. Ah, tem duas, então. Oxe. Eu jurava que tinha uma. Oxe. Oxe. Vai mais para cima, Dioguinho. Vai mais para cima, Dioguinho. Ai. Estou em um. 42. Aê, só falta 8. Mas depois que a gente pegar 50, a gente ainda vai ficar matando-as aleatoriamente. Só para matar. Se o Dioguinho quiser. Se o Dioguinho ainda... Explode as bombas lá. É, quebra essas pedras aí. Atrás, Dioguinho. Você está ouvindo barulho de oréia? Não, não está. Ah, então não tem nada. É. Quebra só para ver aí, essas amontoadinhas aí. Essas aqui? É. Quebra o quê? Martelo. Martelo, falei já, Dioguinho. Eu nem ouvi, na verdade, essa aí, que o Dioguinho matou. Ai. Ai, ai. Ah, tem um tesouro. Olha só. Você achou o mapa. Não tem mapa. 50 rupees não desperdiçados. Aê, viu? Falei para comprar. Estava suspeita até demais, essas pedras. Vai, continua em frente aí, Dioguinho. Não tem nada mais. Tem que quebrar todas as pedras. É, o menino... Tem que quebrar mesmo. Quebra as pedras. Continue em frente. Prepara para o lugar. É, quebra as pedras aí, só para garantir. Ai, meu Deus. Isso é salvo. Nada. Então continue em frente. Continue em frente. Você vai achar um lugar muito louco, Dioguinho. Agora você vai ter que ser um espião. Não, não fala. Não, não fala. Vai ser pego mesmo? É, vai querer ser pego. Prepara, Dioguinho, o coraçãozinho. Ai, porque tem uma aranha? Bem-vindo. Não. A fortaleza das aranhas. Fortaleza Gerudo. Olha, você lembra quando a gente falou que Gerudo só é formado por mulheres? Sim. Olha para elas. Olha bem perto. Olha bem perto. É do tipo que você gosta, Dioguinho. O que que é aqui? É, para subir. Ah, é para subir. Te pegaram! Ae, te pegaram! É, você foi tacado na prisão. Parabéns, você está preso, Dioguinho. Acabou o jogo. Game over. Garoto estúpido! Fica aí, fique quieto! Tá. Não foi a Neyv que falou. Foi a voz dela, mas não foi ela. Foi as guardas Gerudo. E agora? E agora? Será que o Dioguinho está pensando? Não. Você percebe? Você olhou bem, assim, essa volta? Ae! Muito fácil! O negócio agora é você... Oh, vou te falar, Dioguinho. Você pode usar ou o longshot para matar elas, ou a flecha. Só que não é matar, você vai desmaiar elas por um tempo só. Fique isso em mente, tá? É só por um tempo. Ali elas. Se não alcançar, usa a flecha. E você pode se esconder atrás das coisas, tá? E você pode se esconder atrás das coisas. Ah, não sei se você lembra quando a gente falou com aquele cara que estava na porta do... Ah, ele paralisou ela. Você lembra quando a gente falou com aquele cara que estava na porta do... Da tenda, ó? Ah, você lembra que ele falou que os trabalhadores dele abandonaram ele? E foi trabalhar no Fortaleza Gerudo? Não é aquela vez que a gente estava fazendo as trocas dos itens e tal? Então, eles todos foram presos. Porque não é permitido homens aí dentro. Então... Você vai ter que procurar todos esses trabalhadores. A flecha é melhor, tá? Porque elas desmaiam na hora. Eu recomendo você não atacar de longe porque elas acordam e tal. É. É um tempo curto. Então, o que é que eu faço? Então, você vai ter que procurar os trabalhadores. Os pedreiros. Os pedreiros trabalhando aqui fora. Ai, minha espada. O que é que eu faço? A cara é... Eu não tenho ideia de onde você veio. Mas você tem muita coragem de você ter passado por todos os guardas aqui. Foi fácil. É. Só foi pego, né? Todos os meus carpinteiros amigos estão aprisionados em algum lugar aqui. Se você puder pegar... É... Soltar todos nós, nós vamos te pagar de volta. De algum jeito. Mas tenha cuidado. Com certeza tem guardas-guerunas em algum lugar por aqui. Ah! Cuidado! Mata! Mata, Dioguinho. Você tem que matar ela. E aí, vira por favor. Não precisa virar. Deixa ele acertar. Olha essa mulherzinha, Dioguinho. Espeta sua espada nela, Dioguinho. Espeta sua espada nela. Dioguinho é muito bom. Olha só, olha só, Dioguinho. Oxi! Ela soltou a chave. Ah, é? Uma chave. Uma chave. Ae! Olha o caninho comemorando ali. Ah, ah, ah. Duh, 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 duh. Ah. Ele vai sonar. É o último. Por favor, me salva. Pega flechas, por favor. Você vai precisar de flechas. É rolando. Rola, rola, roleta. Vai ser o último, porque você é trouxa. Rola o Dioguinho. Ele vai ser o último, sério, mano. Não, não. Não, você vai se perder. Esse lugar é muito osso. Eu sempre me perco nesse lugar. Eu tô com uns espasmos aqui na perna. Ah, você veio aqui pra me salvar. Você é retardado. Você perdeu a memória. Ah, isso é muito bom. Eu sou o Ichiro, o carpinteiro. Ichiro Di. Nós estamos realmente interessados em... Estávamos muito interessados em juntar um grupo totalmente feminino. Mas eles nos prenderam aqui só porque nós somos homens. Por que será? Não, só os femininos. Nós não importamos com geridos mais. Elas são tão rudes. Ainda tem três meus amigos aqui. Por favor, ajude eles a escaparem também. Tchau. Gordo do jeito que é. Qual coisa eu pego de novo? Pergunta. Como eles escapam se lá fora está cheio de guardas ainda? Ah, sei lá. Não tem explicação. Eles escapam. Só aceitam. Eles se teletransportam. Tem coisa no mundo que é melhor você aceitar... Vai, continue aí, Dioguinho. Esse lugar é um lugar que eu sempre me perco. Toda vez que eu jogo, eu me perco. Olha onde você está. Olha tem essa portinha ali, Dioguinho. Vai esperando a fortaleza. Não sai assim de boa, assim, porque as guardas vão te pegar, Dioguinho. Os guardas vão te pegar. Os guardas vão te comer. O que? Os guardas vão te matar. Os guardas vão te botar pra beber. É bom pra você olhar... Não, não tem aranha aí, Dioguinho. Não tem. É, não tem aranha aí. Não tem nenhuma. Não, você lembra que está cheio de guarda aí, Dioguinho. Pera aí, só uma coisa. Se eles me pegarem a reserva... Você volta pra... Você volta pra aquela sala lá no começo. Mas o caimão está ali no reserva. Só que é no reserva. É, no reserva. Menos mal. Olha pros cantos. Aqui, aqui, ó. Se eu saio, ó. Aqui, ó. Olha a caveira ali, ó. Atrás de você tem inimigos. Aranha! Ih. Não tem aranha aí, Dioguinho. Se for, é a dourada, no máximo. Se tiver. Eu não lembro se tem. Ali, ó. Dá pra você dar um headshot com a Floresta. Pra você ficar escondidinho aí, assim. Dá pra você atirar daí de trás. Olha que sniper isso. Aqui, ó. Que habilidade do sniper, ó. E lembre-se que ela se caiu por pouco... E aí, Dioguinho. Nossa, sniper, hein? Serei como ela não percebeu isso. Me matei, quase. Pera aí. Gente, acho que ele não dá pra acertar aqui. Não dá sim. Não dá não. Qualquer coisa, você não precisa... Nessa distância, você não precisa ficar atrás da caixa, não. Ela não é... Ela é milp. É, não dá não. Ai, minha espada. Só que eu não vou chegar muito perto de alguém. Não vai se animando em chegar perto, não. Essas caveiras. Caveira dos boi. Aqui é habilidade. Um pouco mais pra baixo, eu acho. Aqui é habilidade. Só tá gastando todas as flechas. Ele tá brincando com a mulherzinha. Ele tá tipo... É tipo um gorila brincando. O gorila é verdade, hein? Darula. Lembra que tem tempo limitado, então não fique... Ai. Não fique enrolando, vai rápido. Tá, vai. Qual foi o sentido de você matar ela? Você não precisava ter partido na aluna pra subir aí. Ficou tanto tempo só pra... Tá, mas vai, continua aí. Mata. Mata ela. Mata ele. Elas são meio cegas, viu? Não acho que elas são... Tem muitas vezes que você acha que ela não vai te ver, mas ela não te vê. Então, na dúvida, sempre mate elas. Eu matei a outra? Não. Ela só desmaiou. Ela recorda. O Link é um cavaleiro que não quer deixar as demas. Na verdade, elas não são do mal, tá? Ai. Não sei como no mata, aí só está, né? Doeu até em mim, isso. Outra jaula? Outra jaula. Esconderijo dos ladrões. Fala aí, com o tiozinho. Elas aparecem diretas. Tem uma outra cela aí. É você, jovenzinho. Vem aqui. Vem aqui e deitar minha calça. Estou preso aqui, sem mulher nenhuma. Preciso descontar alguém, né? Eu não tenho ideia de onde você vem, mas elas devem ter muita coragem. Mas é a mesma coisa, tá? Pode pular. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Não dá pra pular, tá vendo? Não dá pra pular. Estão presos aqui. Se você conseguir tirar a gente daqui, a gente vai te pagar de rota. Cunha bunda. Eu quero mulher, então. Que mulher eu quero. Vai pagar com as mulheres. Faz tempo que eu não faço. Vai, vai, vai. Não seja atacado muitas vezes, senão você vai ser preso também, Dioguinho. Eu acho que é só um golpe aqui. Esse golpe, ela vira. Se você tomar, você vai preso. É só ficar atacando loucamente que elas vão ser derrotadas. Não é difícil derrotar. Eu vi no vídeo do Game Grumps, eles fizeram isso. E ainda mais se você tá com a espada grande que tem alcance maior. Eu sou um menino totado Ai, minha perna Ai, minha perna, eu tô com espasmo Ai, ai, ai Ai, ai Você tá um menino muito bonitinho Obrigado por me salvar, meu nome é Jiro Por que será que o nome dele é Jiro? Tchau As mulheres são muito Dão muito medo Eu prefiro trabalhar com Eu posso esperar pra dar tchau pra esse lugar Dois meus companheiros ainda estão sendo presos Eu sempre me perguntei como que eles sabem Que dois meus companheiros estão Pois é, tem uma cela ainda do seu lado Deixa eu vou lá Ai, minha espada Tá grande, minha espada O poder da minha espada Eu sou um menino totado Tem que pegar os rupees do jeito épico Tem que rolar assim Tem os pot O maior inimigo do Link É, e os potes já estão começando a ficar nervoso com o Link Tá até batendo às vezes Os revolucionários até batem Vai, tem um caminho aí na frente Diz esse povo que voltou no voo Que isso? Que? Esse spot certeza que voltou no voo Não vai direto assim nas... Não, isso não é esse porto É, esse é o spot, mas não vai direto assim nos lugares Olha só Ou você vai pra baixo ou você vai pra direita Esquerda, na verdade Escolha Eu não lembro qual que é o caminho Porque eu sempre me perguntei Veja o que tem aí Tem umas guardas lá pra baixo É, eu acho que você tem que ir pro outro lado lá Mas tem umas guardas lá pra baixo Tem um truque legal que você pode fazer aí Você sabe que tem uma plataforma ali intermediária? Na esquerda? Por que será que tem essa plataforma aí intermediária na esquerda? Tudo bem Tem duas vezes É, só vamos matar ela aí Você pode matar elas Aqui é no hit, ó Pera cabeça Olê Mais pra baixinha Pera cabeça Ai, ai, eu vou, bro Vai rápido antes que a outra corte Vai, 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 vai Corre, corre, joguinho Tem mais uma, ei Corre, corre, corre Porque a neve tá voltando ali Muito, muito espião Ele é muito espião, olha isso Não, aí não tem Mas nunca vai direto assim nesse lugar Isso Vou olhar Tem uma vinha aí Ah, e tem uma aranha à noite Dourada Daqui a pouco tá anoitecendo Não sei se aí anoitece ou não Isso anoitece Tesouro grande? Pega, você tem que pegar aquele tesouro Tesouro grande? Ah, por que a neve tá apontando ali, joguinho? Vamos testar uma coisa Eu não sei se vai funcionar, mas vamos Ok Você lembra do, do, da música do, do espantalho? Ah Vai um pouquinho mais pra borda, só pra garantir E toca a música Do espantalho que você aprendeu Você não, você, você, você inventou Você criou É, você compôs a música Olha que linda a melodia Du, 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 du A música E não funcionou Mas Você tem outra coisa que pode atravessar Eu acho que você consegue alcançar Tem duas maneiras Ou com a bota que flutua Ou você pode usar o longshot no tesouro Você que sabe Acho mais garantido o longshot, mas tá Mas foi Ainda bem, né Por que que os pantalhos não consomem? Não falta alguma coisa? Não sei Ou a gente tem que conversar com eles quando é adulto já Talvez seja Por isso que eu falei Talvez O que será 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 A BUSSO Não é Não é Não é É um pedaço coração E você completou mais um coração, Dioginho Você tem 14 Eu tô com um coração menos que você Não é um save file Viu, sabe Olha quantos corações você tem, Dioginho Você pode levar hits à vontade agora Não Brincadeira, pode não. Principalmente na próxima dança. E agora, né? Onde estão os outros? Eu não faço ideia de onde estão os outros. Só tem que procurar e ir testando os caminhos aí. Volta para o lugar que você estava. Isso, exatamente. Vai para um lugar novo. O Dioguinho é muito gay. O Dioguinho... Acho que você nunca subiu aquela pilha ali. Você estava aí em cima e podia descer, mas a gente não desceu. É, eu não desci aqui. Aí você foi. Acho que você já foi. Aqui eu fui. Ah, tem um lugar que a gente não... Não, volta. Eu sei o lugar que você não foi ainda. Vai nesse aí no próximo episódio. Tchau! É aqueles negócio de novela. Até... Eu tenho que te contar um segredo, Daniel. O que? Daniel Manuel. O que? Não passa o episódio. Ah! Hum, dużo Mayo! Ó, vê aí! E aí Legenda Adriana Zanotto